A zona do racionamento de água está sendo ampliada e afetará mais 15 milhões de pessoas a partir desta semana. A decisão foi tomada depois que as medições dos reservatórios baixaram a níveis críticos. A nascente do Tâmisa chegou a secar no auge do calor. Julho foi o mês mais seco da história. As paisagens sempre verdes do Reino Unido deram lugar a parques e gramados alaranjados, empoeirados ou queimados por incêndios. Chamam a atenção os equipamentos de irrigação montados pelo campo para proteger o que resta das plantações. A expectativa é que as restrições do uso de água reduzam o consumo em cerca de 10%. Pode não parecer um grande sacrifício, mas os ingleses são apaixonados por jardinagem, um esporte nacional. Tudo isso só agrava a insatisfação geral. A proibição também afeta áreas de veraneio, onde milhões de britânicos estão de férias nesse momento. Para tentar gastar menos e evitar a confusão dos aeroportos, centenas de milhares de pessoas optaram pelo chamado staycation, férias sem sair de casa. E aí